Você já pensou como a rainha ganhava dinheiro, quem que pagava o salário dela, quem que paga o salário do rei Charles agora, né, os príncipes, como que eles, da onde que eles têm tanto dinheiro? Não é apenas herança, mas também tem algumas outras coisas, alguns outros empreendimentos que eles fizeram que dá um dinheiro muito bom. Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais este canal da Puriguria, eu sou a Andy, eu moro aqui no Reino Unido faz algum tempo e eu faço vídeos de curiosidades, né, tradições sobre a história do Reino Unido e também outros vídeos de viagem aqui na Europa. Se você quer saber mais sobre todo o evento que envolve a morte da rainha, sugiro que você assistir essa playlist aqui, que tem diversos fatos bem curiosos, históricos também, né, vou deixar o link na descrição pra você assistir depois que você terminar de assistir esse vídeo. E assim, muita gente tem me perguntado qual é a fortuna, qual é o valor da herança, né, do dinheiro da rainha, quanto que ela tem em joias, em dinheiro, em propriedades. Três coisas separadas, digamos assim, tem dois ducados privados, que é chamado ducado de Lancaster e ducado de Cornwall, que será a Cornwallia, e também tem as coisas da coroa, né, que são propriedades, são as joias, que eles não são proprietários em si, eles vão ter que passar isso pra cada um, né, cada um na fila ali, né, vai passar depois pro William, vai passar pro George. É uma herança, mas ao mesmo tempo não pertence a pessoas, que também envolve até obras de arte nos palácios. Eu já fiz um vídeo muito detalhado sobre isso, que eu vou colocar agora, tá, justamente porque é um vídeo que foi muito bem feito, que tem todos os detalhes, só peço que vocês levem em consideração que quando eu falo que a rainha está, a rainha é, pense que foi no passado, enquanto ela estava viva, tá. E também o rei Charles, que eu falava príncipe de Gales, né, o príncipe de Gales agora é o William. E assim, é um vídeo muito bom, espero que vocês gostem, ainda não fez muito sucesso antes, mas vamos tentar de novo, né, por favor, assistam até o final, que ele está muito bom. Tudo é sempre um mistério quando envolve a família real, mas a forma como é feito o pagamento a ela é relativamente simples. Ela é paga por meio de uma mistura de dinheiro público e privado, além do patrimônio líquido, que inclui uma riqueza herdada, né, propriedades, joias e dinheiro em si. Além do portfólio imobiliário significativo e outros ativos. Então a rainha Elizabeth II é paga por meio de três fontes, que seria o fundo soberano ou concessão soberana, modo de Sovereign Grant. E também os ducados da Cornwallia e de Lancaster. E falar ainda que há a renda e a herança deixada pelo príncipe Philip, que faleceu esse ano. E esse dinheiro também vai, uma parte, claro, para os seus filhos. Desde 2012, os deveres oficiais da rainha e também os custos em manter os palácios são pagos por um montante fixo anual administrado pelo governo, que é chamado de concessão ou subsídio soberano. Segundo o site da Unarquia Britânica, o financiamento do subsídio soberano bem na porcentagem do lucro da receita do Crown State. Daria em torno de 15%, mas acho que ano passado foi para 25% por causa de uma reforma do Buckingham Palace. Mas exatamente o que seria esse Crown State? Seria todas as propriedades, todas as coisas que pertencem à coroa e que são passadas de rei ou rainha para o próximo. Seria uma coleção de propriedades e fazendas do Reino Unido, que geram centenas de milhões de libras todos os anos. As propriedades estão localizadas em Londres, quase todas são alugadas como residências, como escritórios comerciais, lojas, também próprias fazendas, né? Então são várias opções. E antigamente, lá em 1760, o rei George III pegou todas essas propriedades e entregou ao Tesouro, para que elas fossem administradas pelo governo, né? Pelo Tesouro, em troca de uma lista civil de anuidades. Cobria todos os gastos, inclusive as dívidas, que em 2012 foi substituída por essa concessão soberana. Essas propriedades não pertencem à monarca, não podem ser vendidas e as receitas também não pertencem ao monarca. E o mesmo pode ser dito da coleção de obras de arte e das joias que são expostas nos palácios, pois as heranças da coroa são da coroa e não do monarca. Só para vocês terem uma ideia, só a coleção de joias, que corresponde a 140 peças diferentes, vale em torno de 3 bilhões de libras. O total dessa concessão soberana em 2019 foi de 69,4 milhões de libras, sendo que 16,4 milhões foi apenas da reserva direcionada à reforma do Buckingham Palace. Com isso, eles também pagam todos os funcionários, contas de luz, as viagens da família real e também seria tipo uma conta de despesas. A rainha, o Duque de Edburgo, falecido Príncipe Philip, eram os únicos membros da família real que recebiam um subsídio parlamentar anual e somente o Príncipe Philip recebia em torno de 350 mil libras ao ano. Para quem assistiu The Crown, deve lembrar na temporada 3 que o Príncipe Philip dá uma entrevista à NBC lá em 1969 e que fala que eles não tinham mais dinheiro e que até venderam um iate e que ia parar de fazer as aulas de polo. Isso realmente aconteceu e foi uma vergonha só de ter falado. Esse dinheiro paga os compromissos que a rainha não pode estar presente e outros membros da família real a substituem. Como por exemplo, teve essa viagem aqui do Príncipe Charles com a Camila que passaram mais de 10 dias em Singapura, Brunei, Malásia e Índia em 2017 que deu um total de 362 mil libras em apenas 10 dias. Em países que relativamente eu gastaria muito menos, né? Porque a gente sabe que mochimeira é sempre aquela economia. Aí temos a bolsa privada que seria o fundos privados. A renda real da rainha obtida através do ducado de Lancas. Esse ducado inclui todas as propriedades, terras e ativos mantidos em custódia do soberano reinante, assim como os cavalos e as joias. Segundo o relatório de 2020, o ducado arrecadou 22,3 milhões de libras e tinha 577,3 milhões de ativos líquidos sob o seu controle. A rainha usa esse dinheiro para cobrir as despesas adicionais, além de salários para seus filhos Andrew, Edward e Anne, para pagar seus compromissos reais em todo o mundo. E aí teve uma polêmica com o Andrew e aparentemente ele não está recebendo esse salário, pelo menos não diretamente, do Buckingham Palace. E aí temos o ducado da Cornwallia, que foi fundado em 1137 e financia as atividades públicas, beneficentes e privadas do Príncipe de Gales e a sua família. É composto de terrenos e propriedades em 23 condados diferentes e uma carteira de investimentos. No ano de 2020, o Príncipe Charles e a Camilla receberam 22,2 milhões de libras desse ducado, mais 2 milhões de libras do subsídio soberano, como pagamento pelos deveres reais. Enquanto os irmãos do Príncipe Charles são pagos pelo ducado de Lancaster, o Príncipe Charles recebe o seu dinheiro vindo majoritariamente desse ducado da Cornwallia, seria 90% da sua renda. Um dia ele vai pagar os seus filhos, no caso o William e também a sua esposa Kate Middleton. Mas como o Príncipe Harry e a Meghan Markle saíram da família real, eles não teriam mais direito a essa renda, pelo menos não deveriam. O casal vive da herança da princesa Diana, em torno de 10 milhões de libras, mais as propriedades, mais 45 mil libras que ele arrecadou quando serviu como piloto na British Army Air Corps. E aí pra pagar os outros boletos, né, o casal também já firmou o contrato com a Netflix para produzir um filme ou uma série. Eles também gravam podcasts. Ainda produzem um documentário sobre saúde mental para a Apple TV. Além disso, tem o dinheiro da Meghan, da sua carreira de atriz, que deve ser em torno aí de 330 mil libras. E qual seria a fortuna da rainha? Bem, é um pouco obscuro, mas eu já vou falar o porquê, né? Estima-se que sua fortuna corresponde a 420 milhões de libras, mas eu acredito que seja muito mais, né? Já o valor das terras da coroa corresponde a 13,4 bilhões. E a rainha também herdou do seu pai o castelo de Balmoral, na Escócia, e também o palácio de Sandringham, que são dois lugares que ela gosta muito de morar e ficar lá. Eu digo que é obscuro porque é impossível saber ao certo quanto a rainha tem de dinheiro, qual é a fortuna dela. Justamente porque há uma lei do governo da década de 70 que confere o poder de isentar as empresas utilizadas por chefes de Estado das novas medidas de transparência. E ano passado, eles descobriram que o advogado da rainha fez pressão dos ministros para alterar a lei e prevenir que suas shareholdings fossem divulgadas ao público. E essa evidência desse lobby feito pela rainha foi descoberto no The Guardian, e eu coloquei o link de todas as fontes que eu falo nesse vídeo aqui na descrição desse vídeo, tá? No meu post lá do blog vai estar escrito bem certinho, vocês podem clicar e também vasculhar. E essa investigação feita pelo The Guardian é sobre o uso pela família real de um procedimento parlamentar misterioso, conhecido como consentimento da rainha, para influenciar secretamente a formação das leis britânicas. Ou seja, ao contrário do procedimento mais conhecido como consentimento real, que é uma formalidade que marca o momento em que um projeto se torna lei, o consentimento da rainha deve ser buscado antes que essa legislação seja aprovada. Então, ela requer que os ministros avisem a rainha se há alguma legislação que irá afetar os interesses privados da coroa. A lei no parlamento que fosse afetar a coroa só seria aprovada com esse consentimento da rainha. E diz a lenda, assim, que ela fez isso para que as pessoas não investigassem a sua fortuna e não ficassem meio que desbilhotando, né, todos os cantinhos. Então, ou seria tipo, ah, ela não é tão rica quanto a gente imagina, ou ela tem coisas escondidas ali, ou não querem ver origem, não sei, né. Mesma coisa que se você tivesse dinheiro e não quisesse que outras pessoas desbilhotassem. E além disso, também foi revelado no Paradise Papers, que é um conjunto de documentos confidenciais de 2017, revelaram que a monarca pagou 10 milhões em fundos nas Ilas Caimã e nas Bermudas. E não se sabe ao certo se isso foi registrado ou não. Uma das curiosidades da rainha é que muitos funcionários revelaram que ela não tem muitas extravagâncias no palácio, né. Ela usa os aquecedores de 30 libras, diz que há reaproveitamento das coisas, né, como, por exemplo, os jornais são picados e usados para forrar os estábulos, o cordão do pacote é reutilizado e os lençóis e espanadores punidos são serzidos. E eu fico pensando, será que ela lambe o resto de iogurte que fica na tampinha do pote? E aparentemente ela é o contrário do Príncipe Philip, que já gostava de luxo, opulência e extravagância. E assim, uma das coisas que a rainha gasta muito dinheiro é cavalos, né, que seria o seu hobby. Então precisa de estábulos, também precisa de bons treinadores para treinar os cavalos para corridas e de pessoas que saibam cuidar bem dos cavalos. Estima-se que o gasto com cavalos é de 600 mil libras anuais. Já o faturamento dela com as corridas de cavalo foi de quase 7 milhões de libras com 451 vitórias. E a rainha paga imposto? A coroa tem um status legal de isenção de impostos, porque certos atos do parlamento não se aplicam a ela. Órgãos à coroa, como o do caso de Lancaster, não estão sujeitos à legislação relativa ao imposto de renda, imposto sobre ganhos do capital e o imposto sobre a herança. Então quando ela falecer, o Príncipe Charles não irá pagar nenhum tipo de taxa nessa transferência de herança. E bem, além disso, o soberano não tem responsabilidade legal para pagar esses impostos. Ou seja, a rainha paga imposto de forma voluntária desde 1992 e sobre a bolsa privada, que seriam os fundos privados, e o ducado de Lancaster, que não é usado em compromissos oficiais. Ela não paga imposto no fundo soberano. Só para vocês terem uma ideia de quanto ela gasta com os palácios, no Palácio de Buckingham ela gasta R$ 1.560 por ano em imposto municipal. Já o castelo de Windsor custa anualmente R$ 2.365 mil libras. Para quem gostaria de saber mais sobre o castelo, tem esse vídeo aqui que é bem interessante. Já no castelo de Balmoral, na Escócia, custa R$ 3.186 em imposto municipal. E já a propriedade de Sundryham, em Norfolk, custa R$ 2.724 libras anuais. Ou seja, em impostos municipais ela gasta em torno de R$ 10 mil libras aí todos os anos. O que é muito pouco, né, se for comparar o tamanho e a opulência de cada propriedade. Também é importante lembrar que o ducado da Cornwallia reivindica uma isenção da coroa, o que significa que o príncipe de Gales não é legalmente obrigado a pagar imposto de renda sobre as receitas do ducado. Quando uma pessoa compra um ingresso para visitar o castelo de Windsor, o Palácio de Buckingham ou o Palácio de Holyrood, na Escócia, ela está dando dinheiro para a Royal Collection Trust, que seria uma organização de caridade que mantém todas essas propriedades e cuida das obras de arte que estão expostas ali. Ou seja, não há dinheiro do governo envolvido aqui. Os ingressos, empréstimos de obras e atividades relacionadas pagam os custos, além de muitas atuações de instituições britânicas e milionários. Do ano de 2019 a 2020, o faturamento foi de R$ 70 milhões. Só em objetos relacionados à realeza, ao castelo, né, tem essas marquinhas aqui, o faturamento foi de R$ 3.835.000. Quanto custa a rainha para cada pessoa que mora no Reino Unido? Se pegarmos quanto custou a concessão soberana de 2020 e dividimos pela população no Reino Unido, cada contribuinte residente aqui pagou em torno de 1 libra para a rainha por ano. Bem, sabemos que não funciona bem assim, né, mas é só pra vocês terem uma ideia. Algumas notícias que falam que é menos, que seria em torno de R$ 66,00, né, R$ 66,00. E bem, já que estamos falando da rainha e de dinheiro, eu acho bem interessante também ver as notas de dinheiro ao redor da Pomo Noel. Tem o rosto da rainha estampado. Conclui umas notas bem diferentes e interessantes que retrasam esse processo de envelhecimento da rainha. Vou falar algumas aqui com a idade, mais ou menos pra vocês terem noção. A nota do Canadá com o rosto dela aos 8 anos, aos 26 anos na Jamaica, 29 nas Ilhas Maurício, nas Ilhas Caimã com 34 anos, na Isle of Man aos 51 anos, Nova Zelândia aos 60 anos, essa nota de Gilbrotar, ela tem 66 anos. Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu joinha, se inscreve no canal. Se você já sabia como a rainha era paga, escreve aqui. Também assiste os outros vídeos que eu vou estar dispostos aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E a rainha usa esse dinheiro para cobrir os recursos que a monarca pagou. E o que revelar? E também o produto embarca, o condado, e essa de Gilbrotar. E essa de Gilbrotar.